Na verdade o jet entrou na minha vida porque o negócio da minha família é envolvido com o motor. A gente tem uma concessionária Yamaha, Motorema, desde 1971 e eu me criei dentro do ambiente de motor e de competição, de moto obviamente e motocross, meu pai começou motocross no Rio Grande do Sul, o Joel na época, nos anos 70, o Moronguinho, enfim, é uma história longa, mas a náutica foi uma coisa que a Yamaha impôs para os funcionários e a Yamaha nos anos 70, anos 80 e no final dos anos 80 o jet ski apareceu no mundo e eu já andava de motocross naquela época, o meu início da competição foi no motocross e aquele negócio de jet ski me chamou atenção porque era muito parecido com motocross, E aí foi aquilo, então a Yamaha trouxe para o Brasil em 91, um dos primeiros jets de pé, que era o superjet, mas a Kawasaki dominava amplamente naquela época o mercado, até porque a jet ski na verdade é uma marca registrada da Kawasaki e a gente não pode falar isso como vendedor, a gente tem que usar outros nomes para chamar o jet, mas não adianta, é aquela marca que pega, como gilete, como sei lá, várias coisas que o cara fala jet ski hoje, mas é uma marca da Kawasaki. Então a Yamaha trouxe aqui no jet ski, mas o Kawasaki dominava amplamente, mas eu era a Yamaha, era como um jogo torcer para um time de futebol, pô, tem que ser a Yamaha. Eu estava parando de correr de motocross porque eu estava muito velho naquela época, eu me achava velho para o motocross, eu tinha 21 anos de idade, e eu estava parando com o motocross porque eu comecei a trabalhar, mais fortemente, trabalhei muitas vezes muito jovem, mas comecei a assumir o negócio da família, e eu tinha que me dedicar ao trabalho, eu não tinha mais tempo de treinar, motocross é muito profissional, um negócio muito violento, muito profissional, um esporte de muita dedicação, o jet ski era mais um brinquedo para nós. Então, pô, eu encontrei no jet ski a minha cor, pô, eu vou ter um esporte de competição, parecido com o motocross, que não tem muita dedicação, e eu vou estar na praia, melhor ainda, não preciso botar aquela farda, aquela roupa toda, estou lá, as meninas de biquíni, uma maravilha, achei o meu caminho. E eu fui correr e achei o jet muito fácil, porque o motocross era um esporte muito profissionalizado já no Brasil, em 1991, na época, 92, e comecei a andar e tal, e aí comecei a me destacar, até porque a gente tinha já uma pegada de competição mesmo, então acho que isso me ajudou muito a poder me destacar, e comecei a ganhar muita corrida naquela época. E aí surgiu uma, foi bem o início, assim, praticamente dos campeonatos aqui no Rio Grande do Sul, e eu pude ver o início da coisa, começou uma coisa muito de lazer, de amadorismo, todo mundo que comprava um jet ski ia para a competição, tinha muitos pilotos, a gente tinha várias categorias, né? A principal coisa hoje, acho que em qualquer esporte, né, a gente vai ter alguns talentos, assim, natos, que são caras que nascem com aquela coisa, assim, tu pega mesmo, vamos fazer um paralelo com o futebol, aquele cara que pega a bola, vou ver se cara vai jogar. No motor também tem isso, no motor tem o cara que tem muito talento, mas no jet ski, como no motocross também, principalmente no jet ski de pé, o cara tem que ter muita dedicação, muito treino, muita hora de voo, muita hora de pilotagem, e condicionamento físico, é importantíssimo. Não adianta que ser um baita do piloto, numa prova que é rápida, numa prova de 10, 12 minutos, ele tem que fazer todas as voltas no mesmo tempo, e é muito difícil um jet ski de pé. No jet sentado também requer muita dedicação, ainda mais hoje, porque os equipamentos estão muito fortes, mas já é um caminho mais fácil de trilhar. A questão da pilotagem, se o cara for um cara muito arrojado, corajoso, assim, se for um cara dedicar e também se dedicar, ele consegue, mas aquela coisa da dedicação extrema na preparação física e no treino, o cara consegue ser um piloto de jet ski, ele deixa um pouco de lado aquele talento, assim, daquele cara que é muito talentoso, então tu consegue ter grandes pilotos sem grande talento. Eu acho que no jet ski ele consegue isso.